Opa, fala aí Romero, tudo bem? Como tá de volta aí cara? Expectativa dessa volta pro Corinthians aí, tudo bem irmão? Essa expectativa aí pra esse retorno é grande né, é grande, muito grande. Você tem falado com alguém do elenco? Ainda não, a gente vai falar agora com eles. Manda um recado pra fiel torcida aí. Um abraço é grande pra todos e vai Corinthians! Tchau! 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 Tchau!